Um amuleto mágico capaz de hipnotizar mulheres Não entendi Eu sou o Matheus Croc e você está assistindo mais um vídeo aqui no canal Não Seja Indiferente Aloha e aí meus queridos Hoje o misticismo e animais vai tomar conta desse canal E sim eu vou mostrar pra vocês crenças e simpatias Que eu garanto que você vai ficar assim ó Abismado Então tô aqui pra informar e desconstruir algumas crendices Que ainda perpetuam até os dias de hoje Você está preparado? Claro Quem nunca ouviu falar sobre o temível Bafo da jiboia Quando ameaçada ou em busca de alimento A jiboia espelha um bafo capaz de intoxicar e matar a sua presa E se esse bafo tocar a sua pele Ela ficará manchada para o resto da sua vida O famoso cobreiro Não A jiboia, a sucuri, pícrites Enfim, essa família dos boídeos São animais constritores Ou seja, eles matam ali apertando E não são peçonhentos Mesmo que fosse o bafo Não tem sentido O que acontece é que quando esse animal está irritado Ele faz tanta força para tirar o ar do pulmão Que a hora que ele passa pela glote Ele faz um ruído característico Ou seja, o bafo da jiboia Seria somente o bafo mesmo Porque nada mais é do que o ar expelido do pulmão Com muita força Na faculdade eu fiz um trabalho sobre essas crendices E quando eu estava entrevistando algumas pessoas para esse trabalho E um deles me contou sobre o poder De hipnotizar mulheres Segundo esse trabalhador Um animal que ataca as galinhas Ele tem uma capacidade de hipnotizar as galinhas E fazer elas ficarem ali paradinhas para serem predadas Esse animal é o lobo-guará O lobo-guará é um animal extremamente ameaçado de extinção E buscando este poder mágico Algumas pessoas caçam esse animal E colocam o olho dele no bolso Como é que é? Sim, segundo o seu Ernesto Esse olho dissecado, esse olho seco dentro do bolso Faz com que as mulheres não resistam ao seu olhar Ao seu charme Que coisa maluca Um olho de um bicho morto Não, não O máximo que você vai ganhar é a cara de nojo de uma dama Ou de um damo Por ter um olho estribuchado ali Socado dentro do seu bolso Sem contar que isso é crime E volta a dizer O lobo-guará é o maior canídeo do planeta Está gravemente ameaçado de extinção Seu filho tem asma Problemas respiratórios Seu problema acabou É só você comprar um jabuti E colocar debaixo da cama dele Que a doença passa para o animal Eu garanto que você já ouviu falar sobre essa crença E ela é reforçada por conta de que o animal Quando é colocado no piso frio Ele fica ali com aquela sua barriguinha Um piso gelado, frio Faz com que ele comece a apresentar uma coriza Comece a ficar doente E aí as pessoas acreditam Que o problema respiratório Está passando para o bicho Não Mas é só crueldade gratuita mesmo Você pode encontrar no YouTube Pessoas afirmando isso daí Você achou que não podia piorar Seu filho está demorando muito Para começar a falar Simples Coloque um pintinho vivo Na boca da criança Vai que Existem sites Que orientam esse tipo de Simpatia Eu acho que é simpatia E ela é reforçada Porque a criança se irrita tanto De ter ali um animal inocente Sendo tuchada na sua boca Piando, barulho Tudo aquilo Deixa a criança maluca Que ela começa a se irritar Olha lá Ela está começando a falar Pia desgraçada Deixa o molho sozinho Isso beira a insanidade Enfim Em pleno 2019 A gente ainda tromba Com esse tipo de Crendice Simpatia Tologia Sei lá Sei lá como isso se chamaria Isso só comprova O tamanho da conscientização Que a gente ainda tem pela frente Pois os animais Eles até podem representar algo Para um povo Representar alguma parte Da história de um povo Mas nunca deveriam ser uma Sei lá Uma ferramenta à disposição Das nossas crendices Pois em nenhuma delas O animal vai ser o beneficiado Ou seja Indiferente da nossa ignorância Nós somos ignorantes Não o animal Da nossa busca por curas Novos medicamentos Testar é errado Não importa Testar é errado A gente precisa encontrar Outras maneiras de fazer Porque testar em animais É errado Do nosso preconceito Nossa A nossa espécie é preconceituosa Não o animal O animal não tem nada a ver Com o preconceito E a intolerância Nada deveria justificar Ou validar A exploração dos animais E interesse Que eles Estão nem aí Ah Croco Mais melhor Sério Sério Mas seria isso então Ético Obrigar um ser vivo Que sente assim como você Como eu A se lascar Por nossa conta Eu acho que não E você sabe de alguma outra Envolvendo animais Deixa aqui no comentário Vamos conversar um pouco sobre isso Quem sabe a gente Não faz a versão 2 E tenta desconstruir Essas que vão aparecer Aqui embaixo Maravilha? E antes de eu ir embora Eu já tava esquecendo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pô Dá essa força pra gente aqui Por favor O canalzinho pequenininho Tá crescendo Então se inscreve aí Curte o vídeo pra você Ajudar a gente A ficar postando vídeo Toda semana Combinado? E não se esqueça Repense seus hábitos Revije os seus conceitos Mas muito pelo amor de Deus Faça alguma coisa Só não seja indiferente É Os animais Sempre se lascando Eles não devem servir De ferramenta E interesse Que não nos convém Se a gente é babaca Se a gente é preconceituoso Se a gente é intolerante Se a gente quer Sei lá Cura pra doença Não importa Os animais não tem nada a ver com isso Nada deveria justificar A exploração dos animais Nada deveria justificar O sofrimento Nada Principalmente interesse Que nem é da espécie dele Enfim Estou falando aqui O vídeo vai ficar bom Tchau